Durante infinitas gerações, eles correram livremente pelas planícies do mundo, das montanhas de Montana às estepes da Mongólia. Legenda Adriana Zanotto Em uma hora, a maioria dos putros recém-nascidos está de pé e movendo-se. Em poucos dias, pernas trêmulas se tornarão fortes e este bebê começará a exibir a mais famosa herança de seus ancestrais, a velocidade. Legenda Adriana Zanotto Afinal Zanotto Afinal Zanotto Afinal Zanotto Este puro sangue tem tanto velocidade quanto força Uma necessidade para montaria acrobática O vento entre o movimento, entre os meus pés O tempo entre o sistema, entre seus réus, meus céus Trovejando como crítica E eu espremo frutas cítricas, deixando meu sangue na faca Deixando meu sangue na faca Na faca Na faca Deixando meu sangue na faca Os cavalos não são burros As pessoas algumas vezes não dão muito crédito a eles Mas há muita coisa passando pela mente deles Eles estão realmente fazendo coisas incríveis Cavalos como crianças percebem inconsistências em padrões Pedem a L.I. para determinar qual objeto que não pertence a I Ela corretamente escolhe o triângulo Este teste indica que os cavalos usam a razão E fazem escolhas baseadas nas mudanças de padrão em seu mundo A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Porém, nem tudo está bem no mundo dos cavalos selvagens. O Biro de Gerenciamento de Terras, uma divisão do departamento do interior, usa os cercos para controlar o número de cavalos selvagens em áreas públicas. Utilizando a própria estrutura social do cavalo como isca, 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 cavalo como isca. Bem mais tarde era grave, mas não atendi, então sorri, deixei meu tempo fluir. As preocupações só estão lá quando você também está com ansiedade e uma dor por antecipar. Não é fácil esperar, não tá fácil respirar, superar o ar que envolve estar só pra conseguir andar. Passa, 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 passa. Nas estepes da Mongólia, os taqui estão no desenrolar de uma renascença. O bando de Kahn tem agora 19 animais, inclusive 5 novos porcos, sementes de esperança, para os tempos vivos mais antigos da vida. Pensem, entendi e jeira. Pensem, entendi e slotm. Pensem, entendi e jeira. Se inscreva no canal Se inscreva no canal